Nessa semana são realizados diversos procedimentos em relação ao Dia Mundial do Combate contra as Hepatites Virais. Vacina e tratamento estão disponíveis no Sistema Público de Saúde. É bom isso aí, hein? A reportagem está aqui, pode balançar. A hepatite viral é uma doença que ataca o fígado, órgão com função principal na desintoxicação do organismo. Os tipos mais comuns são A, B e C. O Sistema Único de Saúde disponibiliza gratuitamente vacinas para as hepatites A e B, além de tratamento para todos os tipos da doença. As três hepatites são transmitidas por vírus. A hepatite A, a transmissão é através de alimentos ou água contaminada. A hepatite A, ela pode provocar sintomas, a pessoa ficar amarela, fazer xixi escuro, dar febre, mal-estar no corpo, porém muitas vezes ela passa de forma silenciosa. A hepatite A, ela não tem capacidade de cronificar. Uma vez que a pessoa tem, ela se cura espontaneamente ou uma pequena parcela tem complicações. Já a hepatite B e a C são hepatites também virais. A transmissão não se dá através de água nem alimentos contaminados. A transmissão é principalmente objetos contendo sangue e no caso da hepatite B, uma via importante de contaminação é a via sexual. Para a hepatite B existe vacina, para a hepatite B, C não existe vacina. As duas hepatites, tanto a B quanto a C, ela tem a capacidade de cronificar e se a pessoa não identificar e não tratar de forma oportuna, isso pode evoluir para cirrose hepática ou até mesmo para câncer no fígado. As hepatites virais são doenças silenciosas, dizem os especialistas, porque não apresentam sintomas no período inicial. A médica explica que este é um dos maiores problemas da doença. Às vezes os sintomas ficam camuflados por outras doenças e só se manifestam quando a doença já atinge o nível crônico ou que aconteça alguma complicação relacionada. Doenças crônicas extremamente silenciosas, ou seja, a pessoa não sente nada. Depois que ela se infecta, ela passa longos períodos, anos, sem sentir absolutamente nada. E isso pode levar, como eu já falei, no futuro a câncer no fígado ou a cirrose. Então é importante a testagem oportuna. Todas as pessoas têm direito, elas devem se testar ou na unidade básica de saúde ou nos centros de referência de testagem. Também quem frequenta consultório particular de convênio pode pedir a testagem, porque uma vez se testando, caso venha positivo, essa pessoa tem a oportunidade de se tratar sem deixar a doença evoluir para essas formas crônicas que podem levar, inclusive, à morte. Quando presentes, os sintomas podem se manifestar como cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras, de acordo com o Ministério da Saúde. A médica ressaltou a importância do exame para a detecção da hepatite. Tanto o diagnóstico, quanto a vacinação para os tipos A e B e o tratamento estão disponíveis por meio do SUS. A hepatite C tem cura, a hepatite B também tem tratamento. Os medicamentos têm várias opções terapêuticas hoje disponíveis no serviço de saúde, no SUS. Todos os remédios são de graça. A hepatite C teve um avanço muito grande em relação ao tratamento. São três a seis meses, muitas vezes as pessoas se tratam apenas com um ou dois comprimidos. Então, avançou bastante. Então, é importante se testar, é importante tratar, porque tem cura, sim. Dados do Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais do Ministério da Saúde mostram que entre 2020 e 2023 foram confirmados 785.571 casos da doença no país. Na região sudeste, onde está o estado de Minas Gerais, tem as maiores proporções do vírus B, com cerca de 34%, e do vírus C, com quase 60% de confirmações. A vacina para a hepatite A é aplicada em crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias. E também em quem tem o HIV ou hepatites B ou C. No caso do tipo B da doença, já está disponível no sistema público para todos não imunizados, independentemente da idade. Nós temos disponibilizado pelo SUS as vacinas contra a hepatite A, dose única, a criança faz com 15 meses de idade, e temos a hepatite B, que a criança toma ao nascer, preferencialmente nas primeiras horas de vida, para evitar a contaminação vertical, mãe para filho, e a criança vai tomar essa vacina, mais 3 doses na vacina Penta, aos 2, aos 4 e aos 6 meses de idade. E a pessoa, sem comprovação vacinal, a partir dos 7 anos de idade, ele pode procurar a unidade de saúde para tomar 3 doses da vacina contra a hepatite B. A pessoa, a partir de 7 anos de idade, sem comprovação vacinal, ele vai procurar a unidade de saúde para colocar a sua vacina em dia. Vai lá com o cartãozinho, atualiza, hoje tem um aplicativo, né? É tudo fácil, né? E está aí a nossa disposição. Não é de graça, né? A gente paga imposto para isso. Às vezes eu falo, é de graça. Não, a gente paga imposto para isso.